Olá, meninas! Espero que todos estejam muito bem. Estamos oficialmente no outono e hoje vou trazer pra vocês os modelos de sapato que são tendência pra esse outono-inverno de 2023. Ficou interessada? Vem comigo descobrir! Me chamo Marcia Diniz, sou consultora de estilo. Tenho esse canal pra ajudar as mulheres a se vestirem bem, a escolher a roupa certa, a estarem por dentro das tendências da moda e principalmente a se amar do jeitinho que você é. Se você ainda não é inscrita, se inscreva no canal, seja muito bem-vinda e já deixa o seu like se você gostou do tema. Vamos a ele então. Bom, o outono tá aí, o friozinho tá chegando, mas no Brasil tem um clima diferente, principalmente aqui na região onde eu moro. Então tem dia que tá calor, tem dia que tá mais friozinho. Hoje, por exemplo, tá mais friozinho, a temperatura caiu bastante aqui. Roupas já começaram a mudar? E é claro que os sapatos também. As cores que estão em alta. A cor que a gente mais está vendo, assim, nos pés das mulheres é o off-white. Não é o branco, branco puríssimo. O off-white, ele quebra o branco, mas ele é muito mais fácil de combinar com as roupas, principalmente agora no inverno-outono. E claro, vocês já estão vendo nas vitrines as cores com predominância ali do rosa pink. Ele já vem em várias estações, continua. Pro verão do ano que vem, ele continua forte. Então é uma peça que você pode adquirir sem medo, porque ela vai estar usando ainda por um bom tempo. Um dos modelos que já se usou ano passado, agora voltou como tendência, é a bota over de knee. É uma bota alta que passa o joelho. É uma bota que você pode usar ali com saias, com vestidos. Ela fica ali acima do joelho, podendo ser aquela bota mais justinha, como também as botas mais largas ali na região da perna. Com salto fino, salto bloco, até mesmo as rasteiras. Você pode escolher lá que você vai estar dentro da tendência da moda. Lembrando, tudo que eu vou falar aqui é tendência. Isso não quer dizer que você tem que se encaixar em todas. Além de ficar atualizada com a tendência agora para 2023, você também vai poder escolher aquela que mais vem ao encontro do seu estilo, do seu gosto, daquilo que você vai se sentir bem com ela. Outra bota que eu tenho visto muito nas mulheres, a bota western. Também chamada de bota cowboy. Mas ela foge um pouquinho daquele sertanejo, viu meninas? Nada de vestir essa bota com roupas, calça de camisa, xadrez. Porque a moda agora é usar essa bota, mas com saias, com vestidos, com alfaiataria. Então menino, se você se identificou com esta bota, agora é a hora de você usá-la. E também essas botas, elas vêm nas cores mais tradicionais, no beige, no preto, no marrom. Mas elas vêm também nas cores metalizadas. Veja os modelos que eu estou trazendo para vocês. Um modelo que é tendência e que a gente ama, com certeza você já tem aí no seu armário, são as sapatilhas. Confortável, bonita, fácil de combinar com nossas roupas. Tem de bico redondo, tem de bico fino, que é mais clássica, que alonga mais a silhueta. Mas ela vem em diversos modelos e cores. Desde as cores mais clássicas, né? O marrom, o preto, o off-white. E também os metalizados, com muitos detalhes em cima. Correntes, fivelinhas, laços. As sapatilhas, elas vêm principalmente no modelo bailarina. Experimentei, não gostei, achei que ficou com muita cara de menininha. E além disso, o preço dela é bastante alto, porque ela está no auge da moda, né? Vamos ver. Não esperava só o preço para a gente experimentar de novo. Mas ela pode ser também matelassé, e também ela pode ser bicolor. Outro sapato super lindo e bacana foi inspirado na Chanel. Até ela criar esse sapato de duas cores, não existia. A partir daí, nós temos o famoso Chanel, né? Outro sapato que é super tendência agora, que me fez lembrar o tempo da escola. Eu me lembro que eu estudava no SESI. Então, eu ia com a camisa branca, saia de prega azul marinho, e com esse mocacinho que hoje nós chamamos de loafer. Nossa, como relembrei. Fiquei no tempo com esse sapato lindo. Ele tem ali, pode ter uma sola mais tratorada, como ele pode ser uma sola mais fina, mais delicada. Então, fica a dica aí, um sapato maravilhoso, que dá para você usar agora bastante no inverno. Tendência altíssima, que nós amamos também, e que a gente não deixa mais sair da moda, é o tênis. Para quem não é fã de botas, nem de mocacinho, nem da sapatilha, pode escolher lá o tênis que você vai estar agora, é na cima da moda e confortável, como nós amamos. Esse tênis mais esportivo mesmo, fugindo um pouco do total branco, ele pode ser usado em alfaiataria, com vestidos, com saias, com bermudas, enfim, com a peça que você desejar. Afinal, a gente tem que estar feliz com a roupa que a gente está usando, com o calçado que a gente está usando, não é mesmo? Para as meninas fãs de coturno, ele também é uma tendência forte agora para o inverno, nas cores marrom, preto e off-white, muito forte agora essa cor, como eu já falei, no inverno. Ele tem cadarço, ele pode ter um salto mais alto, como ele pode ter um salto mais baixo. É um sapato que vai trazer um estilo todo especial para você, que com certeza vai dar o seu look, aquele peso e aquela atitude que só você tem. Outro sapato, meninas, lindo, mas não tão confortável e seguro, é o slim back. Por quê? Porque ele tem um saltinho mais delicado, mais fino. Então, eu penso que para nós mulheres que já passamos dos 60, eu principalmente, já vou mais no salto bloco. Um sapato clássico, se você conseguir ali equilibrar bem em cima dele, por conta do salto fininho, você vai arrasar onde quer que você esteja. O sapato Mary Jane, é um sapato feminino, romântico, um sapato de bonequinha, a gente fala. Pode usar com calça jeans, com vestidos, com saias, com bermudas também, um sapato super bonito e delicado para as meninas que têm um estilo mais romântico. Se você gostou, já curte, compartilha, clique aqui embaixo, compartilhe com uma amiga, e eu estou esperando por você no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto